Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Solta, 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 solta. Solta, 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 solta. Solta, 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 solta. O que é minha filha? 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 Sua работa, sua vida. Sua para bater. 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 Sua! Sua para bater. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL